Opa galera, mais uma vez Leonardo Ramalho E eu trago um modelo que é cobiçado por muitos goleiros no mundo inteiro Que é o modelo SGT Premier da Nike Que é um modelo que assim como a Nike Confidence Faz parte dos modelos top de gama da Nike Esse modelo apesar de parecer muito simples Ele está cheio de tecnologia Começar com a palma, que é o que dá nome a luva ou SGT Que são essas linhas, essas linhas que são feitas a laser Ela permite que a água, quando a gente está jogando na chuva por exemplo Que a água possa escorrer para os lados e mantendo o latex em contato com a bola Da mesma maneira como os pneus dos carros funcionam na chuva Que ela deixa a água escorrer para o lado e mantém o carro preso A mesma coisa é o latex dessa luva em contato com a bola O SGT significa Saip Grip Technology Bom, como já disse, o latex natural Que é o contact form da Alemanha Assim como no doce Cinta também em latex, bastante maleável E uma munhequira elástica Bastante qualidade Vou calçar ela para mostrar outros detalhes para vocês Outros detalhes Ela tem micro-mesh na lateral Entre os dedos E um pouco no doce Que permite a circulação do ar Ao contrário dos modelos anteriores da SGT Que tinha um whole finger no polegar Ela mantém como antigamente O corte tradicional Que é o flat Mas não faz muita diferença Ela encaixa bastante no dedo E é bastante confortável também Assim como o flat No restante da palma dela O doce Tem essas áreas Esses furos Na ponta dos dedos Que apesar de não parecerem Eles são furos Que permitem a circulação do ar Tirando o ar quente De dentro da luva Para fora Fazendo a circulação E mantendo sua mão fria Tem outra tecnologia também Que já é utilizada há bastante tempo pela Nike Que é a Bion Eilin O que quer dizer? Quer dizer que a luva Tem a sua forma natural Da mão Ou seja Ela tem um ângulo de 12 graus Aproximadamente Para se manter Pronta Para o encaixe Com a bola Eu não estou fazendo força nenhuma E se você observar A bola Encaixa perfeitamente na mão Uma luva bastante confortável O grip também é sensacional Tanto no molhado Quanto no seco E apesar de ser Um pouco cara Para o modelo É o modelo que merece Na verdade Esse preço Porque ela tem tecnologia Suficiente para isso Existe nesse modelo também A palma Em corte negativo Para quem gosta De sentir mais a luva Pode também escolher O corte negativo Bom Qualquer dúvida Não esqueça É só comentar aí embaixo Não esqueça também De curtir E compartilhar o vídeo Valeu galera Um abração E até a próxima